E aí galera, beleza, meu nome é Rafael e hoje galera, tô aqui trazendo mais um vídeo, né, de MySuperK, e fazia tempo já que eu não trazia gameplay, gameplay mesmo aqui, né, então, bom, tô na versão mais atualizada que tem, né, creio eu que eu esteja na versão, como que fala, na, 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 experimental, eu acho, não sei, né, da Steam, creio eu, não sei, tá, Tem muito tempo que eu não jogo MySuperK, tá, galera, eu tenho que me acostumar com os controles, e galera, eu queria falar pra vocês que o canal tá meio parado, né, eu não tô trazendo muitos vídeos, né, eu trouxe alguns de Unity, porém, eu quero focar em uma coisa só, né, galera, então, eu quero trazer gameplays e, às vezes, alguns conteúdos de Unity, tá, galera, que eu gosto mesmo de mexer com Unity e gosto de jogar, né, então, é, eu vou tá começando a série aqui do MySuperK, tá, galera, dessa vez pra valer, né, eu já comecei várias vezes e nunca terminei, né, Dessa vez é pra valer, né, então, primeira coisa que eu já vou fazer aqui, tá, galera, é, bom, deixa eu ver o que que tem aqui, né, galera, como o jogo atualizou bastante, né, ó, tem umas coisinhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, não dá pra interagir com nada, é só com isso daqui, que é um disquete pro PC, tá, é, televisão, lareira, né, deixa eu ver aqui, como é que abaixa, aqui, não dá pra abrir, é só de enfeite, né, Esse quarto aqui, vamos ver aqui, ó, não abre mais, não, tô louco, não abre mais, galera, Fiquei deideira, tem uma balancinha aqui, né, isso aqui é coisa velha já, vocês já estão ligados, tá, se eu for dar uma olhada aqui, galera, porque, baixei o jogo agora, tô entrando nele aqui, tá, eu tenho ele comprado da Steam, Se vocês fizeram um vídeo de download dessa versão, falem aí, né, que eu trago, deixa eu ver aqui o que que tem pra gente comer, né, galera, ó, tá, tem bastante coisa até, né, Então, o que que eu vou fazer, galera, eu vou montar a suspensão do carro, tá, aqui tem a cartinha lá, né, ó, eu vou montar a suspensão do carro, então, tá, galera, ó, o que que é isso aqui? Vamos ter code, tá, como é que eu saio daqui agora? Então, vamos lá, né, galera, começar montando a suspensão do carro, vou deixar isso daqui bem aqui, né, ó, é, bora começar do início, então, né, aqui, isso daqui, ó, Deixa eu pegar a maleta aqui pra deixar ali, ó, E eu vou organizar as peças aqui também, tá, então, essa daqui é, é a left, né, que é a esquerda, vou baixar mod de tradução, tá, galera, se eu tô, que eu acabei de iniciar mesmo, né, Vou baixar alguns mods que não interfiram na gameplay, tá, tipo, tradução, talvez eu coloque algumas texturas, BR, né, mas eu não vou colocar nada de dinheiro, Essas coisas assim, tá, galera, nem de avançar o tempo, essas coisas é perda a graça do jogo, né, É, bora vir pra cá, Vou organizar aqui as peças, né, galera, primeiro, eu recomendo vocês fazerem isso daqui, fica mais fácil depois de montar o carro, você não precisa ficar vindo aqui dentro toda hora, Já vai pegando e já vai montando tudo, talvez Só vi aqui como que tá o gráfico, galera, Eu não sei se isso daqui é um gráfico bom, né, mas sei lá, lá no menu eu coloquei no outro, então, Isso daqui não tem lado, né, Deixa eu ver aqui que tem, vou botar aqui, Aqui aqui atrás, ó, Tá, beleza, acabou, né, pelo menos a suspensão, Deixa eu pegar aqui, então, a chave 9, tá, galera, se eu não me engano é a 9, E o parafuso daqui, tá, ó, Se ele não mudou, né, galera, ó, eu acho que ele mudou algumas chaves, né, Não, mudou não, é mesmo, Eu que errei, mesmo, Tinha que ter ido comprar outra chave já, né, galera, mas assim, Eu vou ter que ir lá na cidade buscar a roda do carro, E também a... A... Como é que fala? Comprar o que já tem que comprar pro carro funcionar, né, E também comprar comida, Então eu já vou aproveitar pra poder buscar as rodas, né, Quando eu for fazer isso, buscar as rodas, comprar comida, Comprar o sangue lá pro carro, E já pedi a carra... A nova maleta também, né, galera, Que aí eu já me adianto, né, Mas eu vou montar a primeira suspensão aqui, tá, Com essa chavinha aqui mesmo, a suspensão é bem rapidinha, Essa daqui, se eu não me engano, é a chave 9, É a própria. Beleza, Vamos colocar aqui agora, galera, o carro no macaco, tá, Tá certinho, ó, porra, O barulho aqui também acho que mudou, E todo o macaco aqui, não, mano, Beleza, senão o carro cai depois, ó, É, vamos começar botando isso daqui, então, não, Eu acho que é a mesma chave já, não, não é, Só pra me atrasar, é a 8, talvez, Tentar a 10 aqui, só pra, a 10, ó, Como é que vocês irem montando cada lado que eu vou fazer primeiro, Mas eu vou montar aqui tudo de uma vez já, né, galera, Esqueci, não, tem que pegar outra peça primeiro, tá, Que é essa daqui, ó, Aqui é a 12, se eu não me engano, tá, Isso, Joguei muito isso aqui já, né, galera, Então já sei a chave de cor, Beleza, só tem essa daqui mesmo, né, Tem isso daqui também, não, Que vai aqui, ó, Aqui não tem parafuso, não, será? Aqui eu lembro que tinha um parafuso, hein, galera, Ó, já tá faltando uma peça aqui, né, Mas beleza, dá as peças, Parafuso é o bagulho fora, beleza, Não dá nada, não, mas esse mercado é bem realista, Chave 10, se eu não me engano, Vou olhar todas aqui só pra, A9, A mesma que aperta o coisinho, Tem mais um parafuso aqui embaixo, tá, Muito tempo que eu não jogo, né, galera, Então eu vou... Tô jogando aqui pra relembrar, né, Tava lá no YouTube e vi um videozinho, Fiquei com saudade, né, Isso daqui eu vou tá colocando aqui já, né, galera, Só pra não... Não dá pra colocar, Porque não dá pra pôr, Jesus, Tá faltando uma peça aqui, hein, galera, Tô faltando aqui na frente, hein, Tô faltando alguma peça aqui, mano, Isso daqui não é na frente, não é? Lógico que não, Pôs isso aqui atrás, Cara, é na frente, galera, ó, Não sabia, É... Esse parafuso não vai apertar agora, né, galera, Vai pôr esse daqui primeiro, então, É, agora vai, Essa daqui é a chave 13, se eu não me engano, né, Ô, porra, pega a chave aí, 13, Não, É a 11, tá, é a 11, Não, não é a 11 também não hoje, Ele mudou isso aqui, galera, Eu tinha quase toda certeza que era essa, Tá, Comecei tendo meu primeiro errinho já, né, Que... Aquela peça aí na frente, Não é atrás, né, Mas de boa, Vamos aqui então montar esse lado aqui agora, né, Deixa eu pegar a chave aqui, né, O carro vai cair do macaco, Aqui é a 9, né, É a 10, Deixa eu jurar que era nova aqui, né, A intenção do carro é bem rapidinho de montar, né, galera, Eu vou acelerar o vídeo aí pra não ficar tão chato pra vocês, né, Vou finalmente começar a editar o vídeo do canal, Largar de ser preguiçoso, Bom, Tamo quase acabando aqui a expensão da parte da frente, né, Vou tá colocando aqui já, Esse treco aqui, Que eu esqueci o nome agora, Que é a... É doce esse o nome do bagulho, velho, Não é a mola, É a mola, Amortecedor, Eu acho que é amortecedor mesmo, Por isso que é bom você ir colocando, Coloca essa peça aqui e coloca já do outro lado, né, Pra você poder usar a mesma chave, O carro só tá vindo pro lado, Daqui a pouco cai no chão, Vai cair, Ah, e eu ainda faço isso pra ajudar, né, Aqui a 14, É rápido, O carro cair depois de colocar todas as peças, Eu tô com o que me ferrando, Cai, Ó, aqui é pra regular a direção, Não vou mexer nisso agora, Porque, Né, Tem nem roda pra regular a direção, Qual que era a chave aqui, mano, gente, Acho que era 12, Isso, Beleza, Acabamos a suspensão da frente, né, galera, Falta algumas coisinhas ainda, Tipo, Freio, Essas coisas, né, Fluido de freio, Mas isso aqui eu vou colocar no vídeo que a gente for, Preparar pra descer o motor do carro, né, Olha como que andou, Se eu amassar o carro, galera, Eu vou limpar o Mesh Save lá, né, Pra tirar os amassados, Porque, Isso aqui é sacanagem, né, Porque, Pô, O carro amassar sozinho com o macaco, Existe, né, Como que eu tô levantando o jeito errado também, né, O jeito era levantar um lado de cada vez, Mas, Levantar aqui bem rapidão, né, Beleza, né, Galera, Já levantamos aqui, ó, Bom, Eu acho que esse vídeo vai tá com ruído, Tá, galera, Do microfone, Mas eu vou tentar resolver isso no vídeo, No próximo vídeo eu vou tentar resolver isso, né, Vou tentar configurar o microfone certinho aqui, né, Que ele tá dando algum problema, Tá, Que tá chiando, Que é só no gravador, Porque fora do gravador ele não cheia, Tá, galera, Então, Vou ter que olhar depois pra ver o que que é, Uma espécie de ter um paciência, né, Vou tentar retomar o canal aí, né, Galera, Vou trazer, Fazer vídeo direito agora, né, Editando, Bonitinho, Acho que eu vou, Tentar trazer vídeo todos os dias, né, Não garanto, Mas, Talvez sábado e domingo não tenha, né, Mas, De resto eu vou tentar trazer todo dia, Cadê a chave aqui, A 14, Talvez não, né, Talvez não todo dia, Talvez umas 3 vezes, Em semana, Vamos ver, Vamos decidir ainda, Primeiro eu tenho que pôr a mola, Tá, Galera, Esqueci disso, Vamos ver, A mola, Agora sim, Isso daqui, né, E ele vem bem, Aí, Esse daqui eu sei que é uma chave pequena, Eu acho que é a chave 6, Se eu não me engano, Tá, Aqui em cima é uma chave grande, Lá embaixo que é pequena, Né, Então aqui, Mais 12, Olha, De primeira, Nunca mais, A parte que eu tenho muita raiva é essa ação, Tá, Galera, Me dá muita raiva, Eu parei de jogar esse jogo aqui, Exatamente por um bug que teve, Tá, Eu não sei se era bem um bug, O que aconteceu é o quê? Eu arrumava o carro inteiro, Montava o carro inteiro, E da partida o carro ligava a primeira vez, Depois simplesmente morria, O carro não ligava mais, Tá, Então, Não sei por que que dava isso, E assim, O carro ligava, Primeira, Não sei por que a utilizeda, E assim, узaçando o carro ligava com o carro, Mas som nunca mas, Nem sininho, Ou seja por que o carro ligava, Ou seja por que a leva a uma coisa, É uma chamada... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto